É, jovem, Pentium 2-450, uma máquina montada seguindo as características originais da época. E hoje ela vai receber um upgrade, que era bem comum naquele tempo, com o kit multimídia infra da Creative, o primeiro sistema controlado por controle remoto em um computador no mundo, meu jovem. Esse kit, esse drive multimídia da Creative, só podia ser dessa marca. É uma marca que sempre trouxe inovação no mercado dos games, no mercado dos computadores, e que hoje faz muita falta. Sai a antiga e entra a que tem as capacidades de multimídia, meu jovem. E olha só como ela é bonitona, com todos os controles para você usar, tanto para vídeo como para áudio. É, jovem, vamos instalar agora o software da Creative Infra. Vamos fazer uma instalação rápida. Para não tomar o tempo de vocês, uma instalação três vezes mais rápida. Olha só, o raiozão saindo do controle remoto. Eu tenho controle remoto também, jovens. A instalação é pequena, são apenas alguns aplicativos multimídia e o controlador. Vamos colocar aqui um CD. É, jovem, olha lá o painel. Painelzão de luxo da Creative para áudio. Agora, na sequência, eu vou mostrar para vocês o controle remoto e uma curiosidade, o motivo que fazia com que o cliente comprador desse dispositivo ligasse para a assistência técnica reclamando. É, jovem. Vamos na sequência ver o que é isso. Vamos lá. Vamos lá.